A gente vai falar de teatro agora, estou recebendo mais uma vez dois grandes amigos aqui e eu vou colocar na tela inclusive aí o cartaz que está lá no Facebook do Sena Perdida, uma grande opção para você se divertir, para você tentar esquecer, pelo menos por enquanto, não pode esquecer de vez não, mas esquece um pouquinho desses grandes problemas que vive a nossa nação, nosso estado, nosso município em especial, vamos nos divertir com teatro gente, olha aí, a parábola do rico e do pobre, isso aí Airtinho e Gustavo estão aqui de novo, Airtinho pelo menos de vez em quando a gente tem que dar uma relaxada né amigo? Sem dúvida né, e não só relaxar e pensar também sobre o comportamento humano né, o comportamento social que tem tudo a ver com o que está acontecendo E essa peça traz um pouco disso Traz tudo isso né, eu sei que o Gustavo sempre traz nas peças dele, é um cara que escreve pra caramba e ele sempre traz ali um textinho, alguma coisa né, uma provocada política, ele sempre tem essa preocupação no texto dele Agora, eu estou vendo um visual meio cordel né, uma coisa meio nordestina e o cordel tem essa coisa da crítica política muito forte né, muito forte Tá presente também essa crítica aí Gustavo? Totalmente né, essa é uma peça baseada na obra do Ariano Soassuna que tem essa veia política muito acentuada né, então ela sim, ela é a grande questão da peça é o mito do trabalho né, se até onde o trabalho, o que seria trabalho, o que seria valorizado como trabalho né A força do trabalho né, tudo isso né, e tem aquela máxima né, de quem trabalha muito não tem tempo pra ganhar dinheiro né, o Ariano sempre brincou com isso né Ele faz o contraponto né, porque um personagem é muito trabalhador, faz mil negócios, ganha dinheiro, o outro é um poeta que é meio preguiçoso, que traz a questão do ócio criativo né, e tudo isso Então é, ele põe os dois extremos e traz pro público uma reflexão sobre o equilíbrio disso né, nós precisamos nos desequilibrar entre o trabalho e entre o ócio criativo também, que é importante Que é necessário também né Que é necessário Tem uma frase muito boa né, que ele fala, se jumento, se trabalho desse lucro, o jumento vivia bem Vivia bem Exatamente Só faz trabalhar né gente, o jumento só faz trabalhar e a peça vai acontecer também no teatro municipal né Eu falo sempre aqui, desse novo espaço que a gente reconquistou né, é um espaço que tava fechado, tava sem ações né, e agora a gente tá tendo ele ocupado novamente pelo teatro, com programação fechada do mês inteiro Então, aquela desculpa que você tinha aí, de dizer que não tem teatro, não tem o que fazer, que tem que ir pro Rio, não tem não Tem aqui, programação fechada o mês inteiro, como é que vocês veem esse novo momento aí né, da gente ter uma organização aí no teatro, as companhias tendo um espaço bacana É, é bom ter um espaço né, pra gente divulgar nosso trabalho, tudo né, inclusive a gente paga né, por esse espaço, mas é importante ter esse espaço Claro, claro Com o fechamento de porta do Sesc né, por causa de recurso, tudo, a gente ficou meio sem espaço de atuação assim, e a prefeitura, o teatro da prefeitura tem sido um bom espaço pra isso É, lembrou muito bem Gustavo, porque é um espaço pago né, apesar de ser um teatro municipal né, as companhias tem uma relação comercial né, com a prefeitura né, isso também é importante deixar claro né Se não vem um fariseu aí né, dizer que está oferecendo né, não tá oferecendo nada né, você tá dando uma outra opção, mas tá cobrando por isso né É, é pago, nós pagamos uma percentagem né, que infelizmente não foi assim, não chamaram a classe pra resolver isso né, o prefeito soltou um decreto que não atende a gente Não atende a gente, quero deixar isso aqui claro né, com relação ao uso do teatro, em vez de, nós estamos sempre dispostos a conversar, em vez de chamar a classe artística que usa o teatro né Seria o mais lógico Pra fazer um decreto que contente mais a realidade do artista de Teresópolis, não foi feito, mas mesmo assim a gente continua fazendo, porque a gente tem o amor à arte né Claro, claro Então a gente faz com todas as dificuldades e agradecendo todos os apoiadores aí né Claro, com certeza E a questão da formação do público também, que é importante em Teresópolis né, eu sei que às vezes quando a gente vai ao teatro em Teresópolis a gente vê mais ou menos sempre os mesmos rostos né Mudam é claro, mas bem pouco né E seria interessante que nós tivéssemos uma renovação maior né, que as pessoas fossem realmente, pra que a cultura do teatro seja realmente algo enraizado na nossa cidade Porque gente, nós temos companhias muito boas, de qualidade né, o Sena Perdida, eu sou suspeito pra falar que são meus amigos, estão sempre aqui no programa A gente está sempre divulgando a peça né, as peças do Sena Perdida, mas nós temos outras grandes companhias na cidade também E que desempenham um trabalho muito bacana né, o Ayrton que já passou por várias delas né, é um cara requisitado e sabe muito bem disso As pessoas se empenham mesmo, e olha, esse empenho não é só um empenho de fazer um bom figurino né, de criar um bom texto É um empenho inclusive de se preparar melhor para se apresentar, então a galera estuda, se prepara né, tem esse envolvimento Não é só chegar lá também e apresentar um texto né, Gustavo É, sobre isso é algo importante dizer que essa peça a gente está ensaiando há um ano Olha, você está vendo? Olha o trabalho que dá né, não é uma coisa que chegou lá né Não, não, porque assim, como é um universo muito rico né, e com todo o respeito que a gente tem pelo tema né A gente se dedicou, estudou né, eu aprendi a tocar pandeira Olha, está vendo? Isso eu quero ver, vou botar o Gustavo para tocar pandeira daqui a pouco aqui né Eu aprendi mais ou menos, mas assim, mas tem então assim, toda uma preocupação em fazer uma imersão e fazer um trabalho correto né Voltado para aquilo ali mesmo né Agora, o universo do Cordel é sensacional né, então é uma coisa maravilhosa né A literatura nordestina é algo realmente, primeiro porque está muito próximo da nossa realidade né Eu acho que diferente de outras literaturas, outras formas de arte, a literatura de Cordel né, a arte nordestina Ela está muito próxima da nossa realidade, ela conta o nosso dia a dia né, talvez seja o maior sucesso dela mesmo, motivo de sucesso seja isso né Enfim, todo imaginário nordestino é super rico né, e seria muito difícil imaginar um Brasil sem esse imaginário nordestino né E o Cordel traz muito isso né, da informação popular né, que o Cordel era esticado nas praças antigamente né Com forma de os artistas que andavam em outras cidades, traziam as informações de outras cidades e viravam lá em forma diversa e tal E aquilo foi se desenvolvendo e tudo mais, então é um negócio bem popular né E essa peça traz também muito desse universo popular né E como é uma farsa né, traz um humor assim muito forte, a farsa requer uma atuação mais caricatural né Então é como se fosse uma caricatura, a pessoa vê uma caricatura e dali vem uma crítica Mas com muito humor, e aí com humor a crítica entra mais, a pessoa vai tendo um processo interno de entendimento do mundo Do que se passa a volta, politicamente, socialmente, culturalmente, e aí é grande a sacada do teatro né Embora seja um entretenimento, vá se distrair A mensagem está sendo passada né Uma grande reflexão pessoal de você mesmo, com você mesmo e com o mundo E a mensagem está sendo passada né Gustavo, porque eu acho que isso é o mais importante né E você já falou que tem essa temática né, dessa dicotomia aí né, entre o trabalho e a riqueza Às vezes as coisas se confundem né, as pessoas querem a riqueza sem o trabalho Às vezes conseguem a riqueza sem o trabalho, não valorizam né, não valorizam aquele trabalho E a gente está num momento né, parece que foi combinado, mas não foi não tá, não foi combinado Quer dizer, os nossos trabalhadores que efetivamente tocam o município, todos à frente da prefeitura E não está cobrando melhoria de salário, não está cobrando plano de saúde Quer dizer, está cobrando o direito simples e constitucional de receber aquele pagamento Pelo serviço que lhe foi prestado né Então olha a que ponto a nossa sociedade chegou e olha a que ponto a gente está deixando né E a verdade é a gente é que deixa isso acontecer, porque nós temos as ferramentas de mudança E uma delas é a liberdade de expressão, de manifestação, de livre pensamento, tudo isso São ferramentas para que a gente promova essas mudanças que são esperadas né Quem sabe a gente não consegue pegar nos versos simples lá do Ariano Soassuna Daquela vivência de vida maravilhosa que ele teve A gente não consegue pegar uma inspiração para a gente mudar essa relação aí de riqueza e trabalho né Que a gente consiga entender que o nosso trabalhador precisa ser valorizado né E que o rico não é melhor que o trabalhador porque ele conquistou aquela riqueza Eu acho que o Ariano também passa um pouco nisso aí né Totalmente, totalmente a grande sacada é essa assim De até onde, qual trabalho que é mais valorizado que outro né E se é justificável né, por você ter trabalho né, explorar e tudo né Tudo isso está dentro da temática e explicado dentro dessa obra aí né Agora você trouxe o pandeiro Sim Você preparou uma música para a gente aí Ele não me avisou não, mas vamos lá Vamos fazer o seguinte ó Vamos terminar com a música aqui, uma prosa Vou passar para você aí a ficha Olha só, Teatro Municipal aqui na Prefeitura Neste sábado e domingo São duas apresentações tá gente, muito bacana Sábado 19, domingo 20 No sábado às 19 horas e no domingo às 18 horas Os ingressos já estão à venda lá na Bombom Teresópolis, meu amigo Léo Na Bento Brownie, no El Fabuloso Olha aí a galera do El Fabuloso, gente muito boa Crepe Urbano e na Arte em Lata Procura Carol lá na Arte em Lata e compra o seu ingresso Antecipado, 25 reaisinho, 25 pila ó Baratinho Vai lá, garante o seu ingresso Neste sábado e neste domingo Duas apresentações da parábola do rico e do pobre Companhia Teatral Sena Perdida Arrebentando mais uma vez E a gente vai finalizar esse bloco aí Com essa palinha, né, digamos assim Lá do que vocês vão fazer lá no palco É o bordão do personagem Joaquim Simão Ih, que legal, vamos lá Vamos lá Ô mulher, traz meu lençol Que eu tô no banco deitado Ô mulher, traz meu lençol Que eu tô no banco deitado Ô mulher Muito bom, ó O Gustavo aprendeu mesmo, gente Se você quiser conhecer um pouco mais desse universo maravilhoso Da cultura nordestina Num texto bastante legal aí Apimentado, com certeza Vai lá conferir a peça A parábola do rico e do pobre Meninos, obrigado pela participação de vocês Obrigado Agradeço mais uma vez Vamos arrebentar lá naquele palco lá E que nós consigamos mexer com essa galera aí Na nossa mensagem Obrigado E você que tá em casa aí, ó Daqui a pouco tem mais A cobertura da manifestação E dos servidores públicos municipais À frente da Prefeitura Dentro do Legislativo Fica comigo Daqui a pouco a gente tá de volta E você que tá no banco deitado 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 E você que tá no banco deitado